Eu demorei pra te encontrar E já não abro desse prazer Transcende qualquer emoção O seu amor maior Que cabe inteirinho aqui no meu peito Jesus me tocou de um jeito Não deu pra resistir ao brilho desse seu olhar É muito mais do que encontrei nos livros É mais do que uma ideologia O seu amor, Jesus É tudo aquilo que eu queria Cuida de mim Te amo Te amo Não sei viver sem teu amor Te amo Eu demorei pra te encontrar E já não abro mão desse prazer Transcende qualquer emoção O seu amor maior Que cabe inteirinho aqui no meu peito Jesus me tocou de um jeito Não deu prazer Não deu pra resistir ao brilho Não sei viver sem teu amor Não sei viver sem teu amor Te amo Te amo Te amo Te amo assim Do fundo do meu coração Te amo 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 Te amo